Olá pessoal, eu fiquei de mostrar para vocês as novas cores que iam chegar de miçanguinha, tá? Eu ainda não vou passar o código não e não vou... eu só vou mostrar as cores para vocês. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui para ver se... ó, chegou esse verde, tá? Ele é lindo, gente, olha, verde fosco, o código dele é 380212, depois eu vou colocar na caixinha todos eles, tá? Ó, essa cor não tinha, chegou esse, chegou esse verde, ó, é um verde bandeira, tá? O código dele é 38, ó, ó que verde bonito, ó, 38 0771, ó, muito lindo também, tá? Essas cores também estão participando. Esse saquinho, quer dizer, danado, tá? Eles estão, elas estão participando do surteiro, essas novas cores, tá? Verde foi só esses dois que chegaram. Agora tem esse marrom, ó, fio de ouro, olha. Ele é o 380258, depois eu vou colocar nas caixinhas para ficar melhor, tá? Ele é tipo um... ele é maravilhoso, gente. Para você fazer tonalidade marrom, mais claro, mais escuro, ele é lindo, tá? Esse aqui é o fio ouro, tá? Transparente, ó, pegou esse. Olha esse que lindo, gente, bronze, ó, esse aqui é o 380255, 380255, tá? Pode fazer seus pedidos, esse, de marrom, ah, esse verde que eu já falei, é o verde, aqui, deixa eu ver se eu falei esse verde aqui, acho que sim, esse aqui, ó, 3807, esse que eu já falei, tá? Esse aqui, aí vem esse azul aqui, olha que azul, azul petróleo, olha, olha que lindo. Esse é o 380796, 380796, tá? Azul petróleo, essas são as novas cores. Tem essa mistal aqui, ó, ela é, ó, vou estar pra vocês verem, tá vendo? Essa aqui é a 021662, não sei se tá lá pra vocês verem direitinho. Também está participando do sorteio, vou, vai na caixinha, na maleta pra vocês. O sorteio ainda não começou ainda, tá, gente? Ó, rosa, esse rosa aqui, ó, eu tinha um rosa, agora são três tipos de rosa. Aquele que eu já vendia lá pra vocês, esse rosa aqui que é o 380248, tem esse rosa, tá? Tem esse rosa bebê aqui, ó, olha, 38, olha que lindo, gente, 380247, 380247, tem três tonalidades de rosa agora, tá? Esse aqui, esse, ó, é um pouquinho mais claro daqueles que eu já mando pra vocês, um pouquinho mais claro. Tem esse vermelho, esse vermelho aqui, ele é mais vivo, que eu vendia, que ele mais, tá? E vermelho tem umas cinco tonalidades, esse é o 380215, olha que lindo, o pessoal gosta muito desse aqui, esse, tem esse, essa perolazinha lilás, ela é perolada, ó. Ela é 380457, esse aqui é o código dela, mas depois eu vou escrever e colocar na caixinha, igual eu fiz, pra tomar o seu, porque me pediram lá pra mostrar as novas coisas que estão querendo fazer pedido. É uma lilás perolada, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Eu falei com você, esse aqui é o 348, ó, olha pra você ver, esse rosa aqui, ó, é o 38, 380248, tá? Olha o tom dele, tem esse aqui, ó, olha o tom dele, tem esse aqui, que é o 380446, tá? A tonalidade deles dois aqui, ó, esse aqui é mais escuro que esse, tá? O mais claro é o 380248, que é esse aqui, e esse aqui é o 380446, tá vendo? E tem esse aqui, ó, e tem esse aqui, ó, que é o BB, tem muitas opções pra vocês, gente, ainda vai, tem o, tem essa aqui, ó, ela é uma creme perolada, mais clara, que tem uma creme mais escura, né, que eu já tenho lá no kit, e tem essa aqui perolada, tá? Então, essas aqui são as novas, por enquanto, são as novas cores da miçanga, essa aqui é a 380180, essa perolada aqui, 380180 Gente, quando vocês, quando vocês mandar, quando vocês mandar pra mim a cor, o código, é muito importante mandar o código, porque olha só pra vocês verem, são, é, a diferença de uma pra outra, tá vendo? É muito pequena, então, às vezes, pra não ter erro, vocês falam assim, Mignane, eu quero a, tem que falar o código pra mim, infelizmente, tá bom, pessoal? Não é chatura, não é frescura, menino, é pra mim não mandar cores erradas e trocadas pra vocês Ó, lá naquele kit, lá, tem uma, tem umas miçangas lá, que a fábrica não tá mandando mais, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou substituir elas, tá? Quando vocês passarem o pedido pra mim, vou falar assim, a miçanga tal, tá bom, gente? Que a fábrica não tá mandando mais pra mim, não sou eu, ó, essas aqui, são as pujadas Nossa, gente, tem miçangas maravilhosas pra vocês, tá? Então, fica aqui essas novas, esse vídeo aqui é das novas cores E assim, eu vou colocar na maletinha, com o código, mas eu já tô falando pra vocês Uiu, gente? Cuidado é pouco, porque cai tudo Eu já tô falando pra vocês, tá? Pra quem quiser fazer o que tem gente que vai fazer pedido essa semana E me pedir as novas cores São essas aí, também tá participando do sorteio, tá? Vão compartilhar e se inscrever e comentar os vídeos Vocês vão ganhar 21 cores de miçanguinha, de qualquer uma dessas aqui que eu estou vendendo Vocês vão escolher as cores, tá? A maleta vai junto, vocês só vão pagar o frete, tá, gente? Uma caixa de miçanguinha, tá? O sorteio ainda vou falar com vocês o dia certinho, tá bom? Magnã de Sena, do canal Havaianas Bordadas Tchau, tchau Tchau, tchau